Fala meus amigos, então cara, eu tava, esse lápis aqui, ganhei de uma amiga, na verdade ganhei um estojinho de uma amiga e é um dos lápis que eu mais uso aqui pra fazer o desenho, ele chegou no toquinho e eu já tava preparado pra fazer o velório de mais um lápis Vocês lembram do último velório que eu fiz? Aí cara, olha o que que dá pra fazer, pega uma caneta, marcador de reto projetor, você abre E aí galera, ó, terminou de cortar Coloca o lápis aqui, ó, coloca o bagulhinho E aqui você regula Entendeu? Ó que... E aí E aí E aí E aí